Bom dia, presidente, demais colegas, todos os senhores e senhoras que prestigiam essa sessão, sejam muito bem-vindos. Senhor presidente, apenas para encaminhar uma indicação, chegou ao nosso gabinete uma solicitação de uma reforma de uma escola, inclusive o ano passado eu a visitei, que realmente durante os 29 anos de existência nunca teve uma reforma estruturante, apenas alguns reparos, e essa escola está situada no bairro Parque Residencial União, nesta capital, e eu gostaria de encaminhar a vossa excelência essa solicitação ao governo do estado e com cópia ao secretário de Educação, Hélio Queiroz Daer, que é justamente a escola estadual professora Maria Rita de Cássia Pontes Teixeira. Era somente essa reivindicação para esta manhã, senhor presidente. Obrigado. 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 Obrigado.